e tem muita mídia de fora né que vem falar contigo jornalista de fora do país já vejo até os estados unidos já vieram e vieram aqui porque oficialmente é um dos maiores da história questão de serial killer né e você se vê assim é o que é né a gente tem que ser o que a gente é né a gente é e quando você lidar com outras que tinha gente que gosta e falou que tinha essas motivações tal mas que nem se dá com um cara que era loucão mesmo assim saía e matava eu acho que foi bandido a luz vermelha que você chegou a ver na cadeia uma vez falou que ia né tentar né não porque eu peguei de surpresa eu tava dando rolê na cadeia eu vi ele com a cabeça para fora do guichê porque o guichê é onde passa a comida ele tá cabeça para fora conversando com o companheiro do lado virado a cabeça e eu para mim não usar a minha faca por causa dos meus inimigos né que era difícil arrumar uma faca na cadeia na pendência aí eu peguei o pico de pato pico de pato é aquele que pega lixo e era sarrafa antigamente o pico de pato eu peguei do faxina e deu uma paula na câmera que eu fui dar a segunda ele conseguiu pôr a cabeça para ninguém ficar berrando aí eu desci na galeria abaixo que era do almoço as galerias tudo aberto bloquei para dentro da cela mandei mexer certo aí passou 15 minutos choque já invocou que aguentaram eu não sei porque foi eu que deu a Paula e aí não conseguiu eu vou 13 pontos a cabeça mas eu dou mais uma tá aí eu dei a primeira ele tanteou correu para o pessoal correndo para dentro da cela né tirou a cabeça mas não consegui dar a segunda e hoje em dia ele eu já falei se morreu lá não só quebrado foi lá só de cantaria próprio irmão dele matou ele que foi estropar a mulher do irmão dele matou ele se pingar 36 é verdade quando eu contigo é que aburriu é que aburriu foi em joinville e foi né foi em joinville eu lembro é verdade verdade foi bom dele que matou foi o irmão dele porque sabe que esse irmão dele tá na casa dele ele tentou estropar a própria mulher do irmão meu meu Deus era visto já de seus passos trocadou mesmo eu vou ter dois tiros de cartucho e foi 5 a 36 é jovem mesmo e tinha né você vê agora ele falou antigamente a mídia dá muito apelido né que o bandido a luz vermelha maníaco do parque tinha muito né chegou a sua famosa maníaco do parque eu acho que eu já vi alguma coisa de dia falando de dia tava lá comigo lá na nex comigo não tá no seguro que é isso aí né E aí tá perdido esse aí ele está preso ainda não tá esse aí tá perdido esse aí tava nada tá na mão na psiquiatria a psiquiatria é outra justiça é o qual é a diferença quem dá avó só o psiqui o psiquiatra você quer não vai é mais uma entrevista dele você vê que não tem mais de volta nele você vê para você ver ele pediu um milhão de vezes ele a esposa dele para ter visita a gente o dentro da célula hoje não liberou não liberou para ele não tem visita ele tem visita dela mas não íntimo ele não pode ter transação contato com a pessoa não pode que ele sei lá dá um branco nele ele quer estrangular não consegue fazer o que ele quer então ele dá um branco nele já a questão agora foi ele mais matou só coitadinha aí no parque só coitadinha só de idade pessoa pobre ele leva a levar essas máquinas que vocês tem aí para tirar foto caminhar sem modelo as burra caía eu ia na moto dele e ela para o parque mas com as oito oito coitado e o mas teve uma mulher depois então quando ele chegou encontrou ele tava correndo no pátio ele passou lá com o choque para ir lá para o segundo o cara falou para ele se conhece maluca aí pedrinho eu falei nada esse é um preso novo aí né eu não sabia mesmo preso novo que chegou aí né eu falo nada perícia é uma negra do como é que é aí eu falei para ele fazer boa abobrinha para ele deve ter falado tá né os caras gravados e é pode tá faltando um dia para mim bora caiu na minha frente outro eu mato você maluco aí ele gostou de mim ela sair fora passou que agrade aqui o parte aqui agradeço não vou na grande mas os caras tirou ele dá de lado botou no segundo não segura já não segura segura é uma parte separada ela pode separar de cima segundo andar e eles vão para lá daí como eles não têm contato não tem contato com o resto da cadeia eles se comportam e sai por bom comportamento né não esse não mas hoje estuprador sai mais rápido da cadeia do que o resto porque eles vão seguro e não se envolve não se envolve em briga não se envolve nada ele tira o que é dele né tira a quando na cadeia pega uma boa e vai trabalhar lá para frente pegar as galinha porque eles estão de confiança né não faz nada errado é como que você enxerga isso os cara pegar os cara faz um crime né tipo com criança com coisa aí eu falava para você a pessoa antigamente que fazer esse tipo de coisa era que ele está morto agora o governo aí fez a cadeia deles aí não é mal certo é já que errou já que estupou já que tirou a vida criança joga no meio das cobras você tem dever então o veneno mais poderoso joga no meio das cobras né é quase isso é porque joga e mas para esses carros você acredita que tinha que ter pena de morte para estuprador e pedófilo se ele tá falando se caia não eu sei mas esse jeito não é o jeito da lei eu tô falando dentro da lei né porque assim é o que funciona hoje já se qualquer estuprador de gente tem que ter um castigo da morte né é entendeu isso que eu tô falando pela lei mesmo entendeu se eu falei mesmo eu vou falar de um cara desse aí falar para você não merece ficar no mundo não a pena de morte no estado de uma criança não é estupar tanta mulher ali cheio de zona aí uma mulher atrás da outra é sem vergonha nos Estados Unidos funciona assim a vida por vida não é isso sem vergonha você tirar uma vida a pena de morte lá é isso é uma vida por uma vez se você tirar uma vida e se a sujeita da pena de morte na China pegar você roubando e se leva faz a condenação a gente leva na pasta pública já põe tudo vendo tá aqui dá um tiro pelas costas no lado de cima do coração é mais rápido do que aqui de frente e aperta e leva a cápsula para sua família pagar cápsula aí na China tem mas você vê que funciona o lugar né pegar o bando menos corta é a mulher primeira vez corta a mulher que a família é ruim também são os caras mais trabalhador que tem sabia você anda lá na rua no Japão você não vê um mendigo na rua se eles eles tiram fora eles ajudam de vergonha tem um deles ali no meio da rua eles são muito orgulhosos mesmo isso é um trabalho na casa de detenção tinha sete mil presos só tinha um japonês sete mil presos só tinha um japonês nascido no Brasil ainda é era meu amigo ele ensinou a lutar tudo que ele matou o aluno dele acidentalmente né na luta na academia na fase de aumento e aí foi condenado foi para lá aí eu até ele treinava com ele eu tava aqui tem um bairro chamado Vila Carrão na zona leste que a maioria de japonês eles se unem se ajuda é é são unidos japonês são linda e trabalhador também inteligente eles é oportunidade agora fala pô sai do Japão para vir para o Brasil eles vêm com para ganhar mesmo ficar rico e construir coisa tem um monte tem árabe também assim para ver os cara sai lá e vem bastante tem um par aqui